Granaldo Chef, o Amazonense Estourado Sou pretinho, cabelinho, roladinho, moro logo ali E os vizinhos é por vir, todo mundo me conhece Os falaram que eu não ia abraçar dois caturos Agora em 2022 eu passo 27 Com fé em Deus, com pé no chão Moleque bom, de coração, esse merece Meio do fundão da zona leste, conquistando tudo Foi pra frente, mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção, e todo dia eu oro Todo dia eu peço, que há um bom remédio E cura essa nação Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção, todo dia eu oro Todo dia eu peço, que há um bom remédio E cura essa nação Ai, foi por por Mesmo só preta, com sorriso no rosto Vira lata, presa prata, vira ouro Com fé em Deus, com pé no chão Moleque bom, de coração Veio do fundão, veio do fundão da zona leste, conquistando tudo Foi pra frente, mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção, todo dia eu oro Todo dia eu peço, que há um bom remédio E cura essa nação Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção, todo dia eu oro Todo dia eu peço, que há um bom remédio E cura essa nação Ai, foi por pouco Mesmo só preta, com sorriso no rosto Vira lata, presa prata, vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo só preta, com sorriso no rosto Vira lata, presa prata, vira ouro Canal do chefe Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até ao mesmo DDD Então vem pra cá, ferruda Bota a mãozinha na parede que eu te deixo Pede com maldade, toma parte Bota a mãozinha na parede Bota a mão na parede, bebê Aqui, 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 aqui Bota a mão na parede Bota a mão na parede Bota a mão na parede Vem no toque, toque Vem no toque, toque Vem no toque A máquina, a máquina Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até ao mesmo DDD Então vem, 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 bota, 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 bota Bota a mãozinha na parede Pede com maldade, toma poque Bota a mãozinha na parede Se é o forró ideal, no ensaio ideal Bota a mão, bota a mão, bota a mão Bota a mão na parede Bota a mão na parede Bota a mão na parede Vem no toque, toque Vem no toque, toque Sensual, sensual, sensual Bota a mão na parede Bota a mão na parede Pede com maldade Canal do Chefe Vem no toque, vem, vem, vem Vem no riquinho, não pode respeitar Oi, mulher, pra que tá me ligando? É falar daquele dia que eu me agarrou Tu sentasse porque quem sabe que eu sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou, que bom Respirar com a bater Só se passaram três segundos agora Falta nove Vem no toque, vem no toque Se me engravidou, vai, vai ser um menino Quem mandou grudar, vai ser é capu e bandido Quem mandou grudar, vai ser é capu e bandido Se me engravidou, vai ser um menino Se me engravidou, vai, vai ser um menino Quem mandou grudar, vai ser é capu e bandido Quem mandou grudar, vai ser é capu e bandido É só que a palma, tchaca, tchaca Ela só quer me envolver Só que a palma, tchaca, tchaca Eu só quer me envolver Mexe, mexe muito forte com a sereca, com a sereca, com a sereca, com a sereca Derruba! É o São João de Respeito! Chama, chama, fábrica de shows, alô nosso nobres, alô DJ Rodrigo Galvão Ó, ei, mulher, pra que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu me acabeçando Vou me sentar se porque quis, sabe que eu sou sem amor Eu queria te falar que a camisinha estourou Estourou? Que bom! Respirar, contar até três, só se passar não tem segundo, agora falta nove meses Vai ter um menino, vai ter um menino Quem mandou tudo dar, vai sereca com o bandido Quem mandou tudo dar, vai sereca com o bandido Vai ter um menino, vai ter um menino Quem mandou tudo dar, vai sereca com o bandido Quem mandou tudo dar, vai sereca com o bandido É soca, soca, tchaca, tchaca, ela só quer os envolvidos Soca, soca, tchaca, tchaca, ela só quer os envolvidos Mexe, mexe muito forte com a sereca, com a sereca, com a sereca, com a sereca Tô de peão, de vida louca, tô de moletom E tô com a cabo, me plantando a boca, eu vou pro baile curtir Bicho, né casinha, o salve faz novinha Se não vai com os coxinha, eu falo que eu sou MC, o maloqueiro Tô apelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando autos baseados com você Nossa atividade menor de comunidade Se tentar atrasar meu lado, eu vou atrasar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Tô levando a vida desse jeito Nós é gueto, mas respeito e vivido os caminhos estreitos E ligando assim pros coxinhas que o seu suspeito E que se fuda, bota aqui, bota a cara aqui Você não aguenta tudo que eu vivi Imagina que eu vi, nós só feitos de coisa que só sabe que é daqui Os menores crescem, revoltaram Contra o estado, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado, esse sistema é de safado Dá pra todo lado Mas que se fuda, sai do chão e solta os caras, é bondado E frota de mim, outra troca E roda pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meu quintal enfogado Os frota de mim, outra troca E roda pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meu quintal enfogado Se não aguenta tudo que eu vivi, imagina que eu vi Nós só vem tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menores crescem, revoltaram Contra o estado, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado, esse sistema é de safado Dá pra todo lado Mas que se fuda, sai do chão e solta os caras, é bondado E frota de mim, outra troca E roda pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meu quintal enfogado Os frota de mim, outra troca E roda pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meu quintal enfogado E oferecimento, best premium, multimarca Calheiros em porte, agora Breno Frente da Sabacaria, bora a Lara Canal do Chefe E de banho pra frente, de pistola na cidade Eu tô todo sorriente, um bandido de pastura A preta sem vagar E o meu gostoso, depois quero Bracinho, pima Calma de vacar, relaxa com um sapato Roto, 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 pedido Mostri Calma de vacar, relaxa com um sapato Roto, roto, pedido Mostri Vou catucar com o abração O pai vai te macetar Eu bato quando pedir Só tiro quando Vou catucar com o abração O pai vai te macetar Eu bato quando Só tiro quando É o ensaio ideal, sinta-se à vontade Rapido, volume É de boi na tua frente, de testemunha Com toda saliente, um banjete de postura A preta só vai dar O mundo gostoso, mas que me lembra Tão se fruta que me lembra, calma de fata Mas chega com o seu bar, pode, 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 pode pedir Mas chega com o meu bar, calma de fata Relaxa com o meu sapato, pode, 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 pode pedir Mas chega com o meu bar, calma de fata Canal do Chefe É um forró de respeito! Ah, atualizou Chama! Fazer o terror do Kama Sutra Aquariano é nato, quebra-cama dessas putas Peguei comigo, me desculpa Manaus é pequena, minhas mulheres andam até junto Eu tempei, não sei a moleque com você, eu tempei Mas quem não erra em 2023, não dou confiança pra picante Ah, esqueci de falar pra ela que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta, ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filho da... Aí ela falou pra mim assim, ó DJ, DJ Peguei, porra, peguei, porra, peguei, porra Peguei, porra, peguei, porra É o São Jurão de Respeito Peguei, porra, peguei, porra, peguei, porra, peguei, porra Diferente Então joga o maciçado, no peito do tralha Abunda o bonezinho, faz o risco na navalha Abunda o pé no pedal, vida louca dois mil graus Sem blanche é de marginal, pode, pode, sem dar falha Boa, boa, Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Desse escoi que dá preguiça, eu te boto no carona Hoje o banho é de gripe, corpo dela aí no mil Bacana, forte, abraça, é ser que corre mais que o seu Corroja e do Zanlon forte, vombi tá bem-vindo na mesa E o brinde nós vem rospando, morreu do revista mesmo Se fosse pelo dinheiro, eu bom não ia tá aqui Muito antes de plantar a vida, ensina a dividir Meio quilo do maciço, porradeiro boladão Saudade dos que se for, que não vai voltar mais não E vinte e poucos anos, nós carrega no RG Mas em vinte e poucos anos é whisky Ô fé, cê vai falar que é sorte pra não falar que eu tô forte Abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê quer cê tem Eu tô correndo Ô fé, cê vai falar que é sorte pra não falar que eu tô forte Abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem cê quer Eu tô correndo Toca o maciçado no peito do tralha Aponta o bonézinho, faz o risco na navale Afunda o pé no pedal, me dá louca dois mil graus Sem blunt é de marginal, fode, fode sem dar bala Hoje a boa padece, hoje eu sei que te pressiona Esses botes da preguiça, eu te boto no carona Hoje o banho é de gripe, corpo dela aí no meu Bacana, um forte abraço, esse quer que corre pro seu Fugido dos holoportes, de brinde nas veio, ban Revista B, se fosse pelo dinheiro, meu bom não ia tá aqui Muito antes de plantar, nós ensina a dividir Tenho quilo de macios, porradeiro, boladão Saudade dos que se foram, e não vai voltar mais não Em vinte e poucos anos, nós carrega na RG Faz em vinte e poucos anos, é o whisky que tá no copão Oh pé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Oh Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer e eu tô correndo Oh pé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Oh Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê quer cê tem, eu tô correndo Oh pé Vai segurando naquele pingrede Consultando a doutora Jane Paulo Merck da Suta com nós Preta Suma Carinha Canal do Chefe Aquecimento É do som da batida, do tambor pra ela Com palma quebrando, se tô balançando De um lado pro outro, do quarto pra sala Da sala pra laje, nós dois se enrolando Ver�ining Fora, 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 fora Faixa os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena por cima acavalgando Renee Tu rolando devagar, tu vai sentando Tu vai sentando Assim vai, 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 vai Vai, 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 vai É o porra ideal No aquecimento Quero o som da partida do tamar pra ela Com palma quebrando Cê tô balançando De um lado pro outro Do quarto pra sala Da sala pra lá De nós danse bolando Vai, 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 vai Senta, senta, senta Senta, senta Chama Que pancada Fecha os olhos Agora e vai movimentando Imagina a cena Por cima tava roubando Volando até Ah, eu imagino Eu imagino Sabe como? Sabe como assim, ó Vai, 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 vai É o índio Na pegada, coronel Na pegada Vai, 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 vai Vai, Chico Eu tava na rua da água Digo aqui de rádio Cê me avistou do nada Chegou com os papim Achou que eu caí na lada Pediu pra sentar E sarrar na gloca Aê, Luz e nove Sabe como assim, ó Sabe como assim Bota a pegada Bota pra cima Eu não sei se é teu jeito Eu não sei se é teu jeito Ou se é teu mesmo Eu puxo o cabelo Eu bato sem medo Bem, vou vir com as cretinas na rua Agora eu fico Vem, vem, vem Porque eu tá com medo Eu vou do medo Ela pede dentro Eu jogo dentro Eu tô com medo Eu vou do medo Ela pede dentro Eu jogo dentro Bem, vou vir com as cretinas na rua Agora eu fico Soltura madruga Cê me avistou do nada Chegou com os papim Achou que eu caí na lada Pediu pra sentar E sarrar na gloca Tem que respeitar E sarrar na gloca